É isso aí, vamos falar aqui de uma perna humana que foi encontrada por moradores em uma região de mangue, maniada ali pelo rio Ceará, no bairro Vila Velha. Essa região, Evaldo, que é comumente usada pelos criminosos para fazer o descarte de cadáveres, onde eles praticam o tribunal do crime, lá deixam as vítimas. Isso se tornou público em 2019, 2018, depois de um triplo homicídio em que jovens foram assassinadas, enterradas no mangue. O vídeo repercutiu muito, até que a polícia tomou conhecimento de que aquela área estava sendo usada como um cemitério do crime. Uma desova, né? Uma desova de cadáveres, né? Também ali eles praticavam as torturas e também matavam as pessoas ali. Quando foi ontem, pescadores e moradores daquela região, no entorno do rio Ceará, localizaram o que seria a perna de um homem, que estava ali no meio do mangue. A perícia foi acionada, a polícia, e tudo indica que essa perna seja de um jovem que estava desaparecido. Quem conta o começo dessa história é a repórter Ana Flávia Bezerra. Põe na tela. Vai saindo aqui da rua José Moreira Rebouças, no bairro Vila Velha, o carro do Rabecão, que vai levando uma perna que foi deixada no meio da rua. De acordo com informações de populares repassada à nossa equipe, esta perna seria de um homem morador aqui mesmo do bairro Vila Velha, que está desaparecido. Porém, somente um exame de DNA mais específico, mais minucioso, poderá confirmar esta suspeita. Os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, foram até o local e lá eles também realizaram a prisão de três suspeitos, três homens, que foram trazidos aqui para a DHPP, que fica no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. Agora, a polícia começa aí uma investigação para saber se, de fato, esses homens teriam aí algum tipo de envolvimento com este crime, para saber se esta perna pertence mesmo ao morador lá do bairro Vila Velha, que está desaparecido, o qual também nós não conseguimos nenhum tipo de identificação, nenhum tipo de informação sobre o nome ou mesmo até a idade deste homem. A informação que também tivemos lá no local é que este homem, após ser morto, teve aí o corpo completamente mutilado, teve várias partes do corpo decepadas e que foram colocadas por pontos distintos lá do bairro. A polícia trabalha, inclusive, também para saber se teria levado a este crime tão bárbaro, tão cruel, em que este homem teve aí o corpo completamente mutilado, todas as partes do corpo aí decepadas. E é claro, agora encontrar onde estaria aí o restante desse corpo. Ana Flávia Bezerra, Barucidade 190. Olha, realmente aí vai ser um desafio, né? Porque encontraram a perna e o restante do corpo? Onde estará? Onde estará? E quem será? Exatamente. Para ajudar a esclarecer esse assunto, a gente vai chamar aqui agora a repórter Emanuela Braga, que está no departamento de homicídios, para trazer, aliás, perdão, a repórter Mara Rodrigues, que está lá no departamento de homicídios, onde acabou de acontecer uma coletiva de imprensa para apresentar a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um jovem vendedor aqui na capital. Possivelmente, a perna encontrada lá no mangue do Vila Velha possa ser desse jovem desaparecido vendedor que estava sumido e agora a polícia conta a possível causa desse desaparecimento e se há ou não relação com a perna encontrada. Esse trabalho vai ser investigado ainda, minuciosamente, até porque foi encontrada essa perna. Se tiver alguma marca, alguma coisa assim que a família possa reconhecer, a polícia vai colocando os dados para poder chegar até a identificação primeiro da pessoa. Para então da elucidação do crime. Mara Cremosa Rodrigues, boa tarde, bem-vinda ao Cidade 90 desta sexta-feira. Há alguma relação entre o jovem desaparecido e a perna encontrada no mangue do Vila Velha, Mara? Boa tarde. Boa tarde, José Filho, boa tarde, Evaldo Costa e a todos que acompanham o Cidade 90. Há sim relação a polícia trabalha com essa possibilidade da parte do corpo encontrada no mangue do Vila Velha ser do vendedor de produtos de limpeza que estava desaparecido desde o dia 12 de novembro. No total, cinco pessoas foram capturadas suspeitas da morte do vendedor. Dessas cinco pessoas, quatro já respondem a procedimentos. Na casa deles, a polícia civil encontrou roupas que seriam da vítima, armas de fogo. Como a gente mostra aqui na mesa da Delegacia de Homicídios, são duas armas, uma pistola 9mm e um revólver calibre .38. E vejam só, essas armas, elas estavam enterradas. Aqui a gente tem também aparelhos celulares e várias munições. A vítima desapareceu no dia 12 de novembro. Ela era moradora do Parque Potira, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, mas estava no bairro Vila Velha comercializando produtos de limpeza. Essa vítima, que já foi inclusive identificada, trata-se do Eduardo Lima Mota, de 20 anos. Ele é apontado como integrante de um grupo criminoso rival ao local onde ele estava. E a morte dele, inclusive, já estava decretada de acordo com as primeiras apurações. Ele estaria vendendo produtos de limpeza quando foi abordado e levado para o mangue. Lá ele foi esquartejado e partes do corpo dele foram enterradas. Outras partes ficaram nas proximidades, no caso, como a parte que foi encontrada ontem. Eu vou conversar agora com uma delegada aqui do Departamento de Homicídios, na verdade, titular do 17º Distrito Policial, que é a delegacia que cobre aquela área do bairro Vila Velha, a delegada Fabiana Pérez. Delegada, como a Polícia Civil chegou a esses cinco suspeitos? Boa tarde. Boa tarde. Iniciamos uma investigação através de denúncias que estaria havendo lá no bairro do Vila Velha a atuação de facções criminosas envolvidas no tráfico de drogas e no tráfico de armas. Então, em decorrência dessas investigações, soubemos, tivemos a notícia, que uma pessoa estaria desaparecida no último dia 12, uma pessoa residente na Calcaia, porém, estava desaparecida no bairro do Vila Velha. Então, demos encaminhamento a essas investigações, chegamos à conclusão que trataria-se da mesma pessoa, pedimos o apoio da DHPP e ontem desencadeamos essa operação, onde foram encontradas drogas enterradas, armas, munição e uma parte do corpo da vítima que foi reconhecida pela família. Quer dizer que existe já a confirmação que essa parte do corpo que foi encontrada é, de fato, do Eduardo, que estava desaparecido desde o dia 12? Ainda falta a confirmação através do exame de DNA, porém, a família já reconheceu adereços que estavam na parte do corpo dela, provavelmente é, sim, da vítima. Agora, delegada, a respeito da motivação desse crime, de fato, o Eduardo seria um integrante de uma facção rival? Ele tinha passagens pela polícia? O que a Polícia Civil apurou? Bem, ele tem uma passagem pela polícia, mas, teoricamente, não relacionada à participação na organização criminosa. O que a gente sabe é que ele fazia parte, sim, de uma organização criminosa rival e estava vendendo, comercializando desinfetantes lá na região do Vila Velha. Foi abordado pela facção rival e foi decretada a sua morte. As investigações, elas continuam, porque outras partes do corpo do Eduardo, elas faltam ainda ser encontradas. Exatamente. Uma parte foi encontrada no mangue, a gente tem notícia que uma outra parte está enterrada, ainda existe a possibilidade de terem outros envolvidos, então as investigações continuam lá no 17º Distrito Policial. E as investigações juntamente com o trabalho até mesmo do corpo de bombeiros, né? Porque foi intenso o trabalho dos bombeiros no local ontem. Importante ressaltar o apoio do corpo de bombeiros, que eles que adentraram no mangue, que conseguiram realmente achar essa parte do corpo que estava lá jogada. Obrigada pelas informações. Portanto, as investigações continuam. E algo que foi tocado aqui durante a coletiva, um assunto que foi tocado, é que esse seria o mesmo local onde foram encontradas três jovens que também tiveram partes do corpo, esquartejados. E é uma investigação que ela está ainda em andamento, no caso do Eduardo, a polícia ainda vai continuar as investigações para tentar descobrir outras partes do corpo desse jovem de 20 anos de idade que estava desaparecido desde o dia 12 de novembro. Cinco presos, quatro já respondem a procedimentos, um vasto material que foi apreendido. Pode falar, Evaldo. Se você perguntasse aí à delegada se esses elementos, se eles confessaram que mataram o rapaz, porque se eles confessaram, com certeza eles devem dar indicação de onde estaria o corpo ou parte do corpo, né? Pronto, essa pergunta eu fiz anteriormente para a delegada, a doutora Fabiana, e ela me disse o seguinte, que a participação de cada um deles, essa participação ainda está sendo apurada, mas mesmo assim eu vou só reforçar aqui com ela, o nosso apresentado Evaldo Costa, a delegada, quer saber a respeito da participação deles, se eles confessaram de fato, se eles contribuíram com as investigações. As participações serão individualizadas no decorrer da investigação. Sabemos que todos eles tiveram participação ou direta ou indiretamente no crime. Obrigada pelas informações. Portanto, como eu já bem disse, as investigações elas continuam para desvendar aí todo esse mistério acerca do desaparecimento, morte, esquartejamento desse rapaz de 20 anos de idade. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Mara. Por favor, produção, põe na tela as imagens dos homens que foram presos, os suspeitos desse crime. Cinco deles já, Evaldo. Todos com antecedentes criminais. Mais uma vez a gente vê aí a ação desses bandidos, um tribunal do crime, um rapaz morava em Calcaia, estava vendendo produtos de limpeza lá na região do Vila Velha e foi assassinado. A gente sabe que a ponte do Rio Ceará divide os municípios de Fortaleza e Calcaia e serve de limite também para a área de atuação das facções. Ou seja, da ponte para Fortaleza uma facção, da ponte para Calcaia outra facção. Quem entrar no território alheio é vítima de crime? Agora, lamentável, como a própria delegada falou aqui, que esse rapaz estaria sendo ameaçado, já estaria sendo ameaçado, já estava a caça dele e ele ainda foi para o local ainda. José, talvez tenha facilitado também para que esses elementos pudessem praticar isso contra ele, né? É, mas infelizmente, Eduardo, o que é importante a gente ressaltar é essa ação do crime de delimitar espaços, de determinar quem anda e quem não anda em determinados locais. Até independente de ser faccionado ou não, você andou num local desse daí e eles já moram. Sendo cidadão ou não, eles estão matando, estão impedindo o livre acesso, o nosso direito de cidadão de ir e vir. Pois é. Isso é que não pode porque é constitucional o direito do cidadão de ir e vir, a liberdade de transitar dentro dos limites do nosso país. Aonde que a gente vai parar tendo aí que obedecer ordem de criminoso? Agora, infelizmente... O cidadão não pode determinar passo de cidadão, está errado. Infelizmente, José, com essa questão dessas facções agora, esses elementos que agem dessa maneira, com crueldade, né? Limitando a área, eles estão suprimindo o que a gente, que você acabou de falar aí, que é constitucional o direito de ir e vir. Estão suprimindo da própria Constituição o direito do cidadão de ir e vir. Por quê? Porque eles querem delimitar a área onde você pode ou não pode andar. Se você é de um bairro, não pode ir para outro bairro. O que é isso, cara? É, Valdo. Estão rasgando a Constituição, meu amigo. Já faz tempo. Pelo amor de Deus, cara. Já faz tempo que esses bandidos estão fazendo com a Constituição, com os nossos direitos de cidadão, o que você acabou de dizer. Com certeza, ó. Rasgando os nossos direitos de cidadão, rasgando a lei máxima do país. E jogando na cara das autoridades. Agora, o grande problema também... Estão fazendo o que querem no nosso Estado. O grande problema também, as próprias autoridades que poderiam impor, têm o poder da caneta e, infelizmente, não impõem. Por quê? Porque esses elementos começaram a entrar também na política. Estão assim, ó, Evaldo. Estão assim, ó. Começaram a entrar na política. Você viu aquele elemento que estava comprando voto lá na região... Dominando o maciço de Baturité. O maciço de Baturité. Baturité, em apoio a candidatos. Expandiu de tal forma a facção dentro do maciço de Baturité, que já estava com candidatos próprios da facção. Apoiando lá vereador, prefeito, para na hora que ganhasse, a facção é quem dominaria. E eu não vou longe, não. Então, ontem eu estava conversando aqui com um guarda municipal de uma cidade bem aqui pertinho. Bem aqui pertinho da gente. Eu não vou mencionar nome, não. Que ele disse assim para mim, meu amigo, o negócio aqui é sério. Nós recebemos uma ordem de recolher as viaturas, recolher a composição, ficar todo mundo quietinho e deixar os bandidos fazerem o que quiserem nesse segundo turno. Ai, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você. Guarda municipal. Onde é que nós estamos? Que democracia é essa que o cidadão não tem o direito de votar em quem ele quer? Onde os elementos estão impondo aí as suas ordens, impondo medo para que o cidadão vote em candidato A, em candidato B, a não ser aqueles que eles apoiam. Perdemos o controle. Pelo amor de Deus. E parece que estamos perdendo o jogo, mas eu tenho fé, eu tenho esperança que tudo vai mudar ainda e que a gente vai ver o nosso Ceará voltar a ser conhecido como a terra do sol e não como a terra do sangue, porque é isso que está acontecendo. A terra dos bandidos, infelizmente, né? Olha, ontem nós falamos...